Estamos recebendo nossa vizinha com barro também. E essa agora? E aí, delegado? Cabemão? Eu capitalizo ele. É, não, não. É cinquenta e cem. Não, não. Se for dois, até eu capitalizo ele. Delegado, delegado. Se for dois reais, até eu capitalizo ele. Delegado, delegado. Tá vendo, delegado? É falso, é falso. Delegado, delegado, bade, bade, delegado. Bade, delegado, bade, bade. Tá vendo, delegado? Eu só te boto em boca da boca. Eita, tem que dar as cinquenta para o Renan. Fala, minha rapaziada linda. Estamos aqui recebendo os seguidores do delegado da cidade de Rosário. Vieram lá de Rosário. Quatro dias de viagens para chegar aqui, que Rosário fica perto de Pernambuco. Para capitalizar, delegado. Vamos capitalizar, delegado. Pode capitalizar. Pode. Oi, delegado. Ó, manda o pai. Pode mostrar para o Renan, viu? Beleza? Pode guardar aí. É rachado. É rachado. É rachado. Abre o jogo. Viu? Dois reais. Ah, da merda, rapaz. Rapaz, é muita... Delegado, tu tá jogando cinco reais fora, né? Dois reais. Ó, os camaradas vieram de Rosário para capitalizar. Delegado, delegado, eu vou do dinheiro fora. Vou ter dinheiro fora, que eu não tô miserável. Graças a Deus. Tchau.